O Guararema avançou muito por conta das sequências de governos, porque o Partido da República tem cinco mandatos em Guararema. Você vê a maior inclusão social, porque lá está o pobre, está o rico, todos utilizando o mesmo espaço público. Está limpo, está organizado. Eu acredito que no poder público é possível fazer e fazer bem feito. Partido da República A CIDADE NO BRASIL